As universidades estaduais de Maringá e Londrina estão entre as 100 melhores instituições de ensino superior da América Latina. A informação é do... vou tentar falar o nome aqui com maestria pra vocês, hein? Webmetrics Ranking of World Universities de 2022, uma classificação global elaborada pelo grupo de pesquisa Cybermetrics Lab, ó, vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas, principal instituição de pesquisa da Espanha. A UEM alcançou o 76º lugar e a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, o 93º na América Latina, isso, viu? Considerando somente as universidades brasileiras, essas duas universidades, UEL e UEM, ocupam as posições 37 e 43, respectivamente. Ao todo foram avaliadas 3.914 instituições de ensino na América Latina, sendo 1.285 no Brasil. E aí, a gente sempre critica bastante a Universidade Estadual de Maringá aqui, a gente faz bastante crítica mesmo, críticas pontuais. No outro dia mesmo falamos aqui sobre a... não volta as aulas, né? E as aulas voltaram por lá. E aí eu começo com você, Aguinaldo Vieira, mas quando se tem uma notícia positiva, acho que tem que dar o louro a quem merece. Se a Universidade pontua dessa maneira com uma pesquisa feita por um grupo que é seleto e as pessoas de credibilidade, você tem que pontuar aqui. Parabéns à Universidade Estadual de Maringá e também à UEL. Claro, e Maringá na frente de Londrina, isso que é o que importa. O corpo docente da UEM é excelente, né? O que falta é a estrutura mesmo, né? Eu sempre digo aqui e falo, a UEM, assim, é deplorável aquele campus, né? Desde o mato, enfim, até a estrutura dos... Quando eu estudei no CAP, que funcionava lá dentro, que era o Centro de Aplicação Pedagógica da UEM, os blocos eram novos à época e continuam do mesmo jeito, sem nenhuma manutenção. Então falta... E a gente tem que parabenizar realmente o corpo docente, porque com essa estrutura ainda conseguem ranquear dessa maneira, então eles fazem milagre realmente, né? O que falta, às vezes, é gestão há um bom tempo para a Universidade de Maringá. Luiz Neto. Paulo, nós temos que parabenizar o corpo docente e o corpo discente, né? Lá tem bons professores, mas também tem excelentes alunos. E a UEM bate sempre recordes aí, bate posições em qualidade de ensino, mas eu queria salientar o que o Agnaldo disse, a estrutura precária, nós temos blocos lá, professor Jorge, não me deixe mentir, que eram para ter sido demolidos há muito tempo e ainda estão em funcionamento, que eram blocos provisórios. Nós temos estruturas que foram montadas, grandes esqueletos que são intermináveis. Nós temos um mato lá, que é absurdo, né? Inclusive, professor, daqui a um dia o senhor vai ter que ir com a foice, vai ir cortando até chegar na sala de aula, porque está absurdo o tamanho do mato. E ainda o que espanta são outras doenças que podem vir ali do lado da odontologia da Universidade, que fica frente ali ao hospital universitário. Nós temos um mato que passa de dois metros de altura, né? Outros problemas, é dengue, são outros tipos de animais que podem ali se proliferar. Então, falta gestão ou falta recursos? Ou falta a gestão dos recursos? Então, isso que chama atenção. Vai, Agnaldo, vai. Só falar o nosso publicitário amigo de Norchagas, tocando no assunto, você enviou aqui diversas fotos realmente da estrutura e do mato que lá está, né? E as aulas voltaram, né? Então, vamos lá no período de férias ou que estavam paradas as aulas, até se justificaria mais ou menos, mas já voltaram as aulas e continua tudo igual por lá. Ó, professor, dentro daquilo que lhe é conveniente, no entanto, ético, fica à vontade para falar da universidade. A universidade está entre as grandes instituições, não somente da América Latina, mas do mundo. Ela ocupa, e é uma das poucas universidades, em concreto, das 34 universidades melhor ranqueadas no mundo. Então, veja, quando se fala da América Latina, também foram avaliadas próximo de 4 mil instituições de ensino superior. Entre as 4 mil instituições de ensino superior, a universidade lá está no número 76. Isso é uma posição realmente de destaque. De fato, a instituição não é uma realidade distante do país, não é uma realidade diferente até da própria cidade, mas eu diria, em síntese, se Maringá é uma boa cidade para se morar, uma boa cidade para se vacinar, eu tenho certeza que é muito bom também estudar na Universidade Estadual de Maringá. Parabéns à nossa instituição, que é um patrimônio, é um patrimônio do Estado e agora você vê também que é um patrimônio do Brasil. Vamos adicionar no kit escolar, inchada, vamos adicionar acordador de grama e vamos adicionar também uma foice, porque a estrutura é muito boa em ensino, mas muito precária, infelizmente, em cuidados. É interessante o que você disse, mas nada disso faz cabeças, nada disso faz pensamento, nada disso faz ciência. E gostaria de não entrar nesse debate, porque você está indo muito por baixo. Vai lá, aqui, Rafael, estou indo onde tem que ser debatido. Eu acho que para ter grandes, excelentes alunos, é decorrente, sim, de um corpo docente, porque a formação vem lá de dentro. Acredito ainda nisso, tento acreditar ainda mais nos professores, porque aí não tem porquê ir na universidade, tanto na UEL, tanto na UEM, ou faculdades privadas, se você não tem o interesse de ser formado lá dentro. Então você acaba deixando isso de lado. Mas é muito importante isso para o Brasil, é muito importante isso para o Estado. Porém, acredito muito que os líderes nos governos, principalmente o governo do Estado, não fique por conta desse ranking, apenas fique quieto, parado, sem fazer nada, pelas nossas universidades. Então acredito muito que poderia melhorar ainda mais o ranking em infraestrutura. Nós falamos aqui também no programa, esse foi há algum tempo, sobre as calçadas irregulares. Nós vimos agora também, falando aqui, sobre os matos. Então é necessário, tem blocos lá que faz mais de 20, 30 anos que ainda não foi concluído. Então imagina só, isso é inadmissível, né? Então eu acho que tem sim os seus tempos de glórias por conta do ranking, enfim. Mas é necessário sim melhorar as condições. Porque eu lembro de amigos que estudavam lá, que diziam que tinham que levar papel higiênico, porque não tinha nos banheiros. Então veja que precariedade. Isso aí não é ir por baixo, né? É a realidade. Vamos lá.